Música Sob o som da bateria da Império Serrano, o ex-presidente da escola de samba, Sandro da Silva Avelar, foi agraciado pela Lerge com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado. Neto do fundador da escola, Sandro é empresário, advogado e dedicado ao Carnaval Carioca desde criança. Depois de deixar a presidência da escola, ele ocupa agora a vice-presidência da Federação Nacional das Escolas de Samba, que representa 87 ligas e centenas de blocos carnavalescos de todo o país. Fico muito feliz como pai de família, como advogado, principalmente como sambista. Eu que comecei no samba muito jovem, de uma família fundadora do Império Serrano, e receber essa medalha Tiradentes realmente honra a todos nós de Pireano, todos os sambistas. E como fruto desse meio, me sinto muito honrado por representar toda essa classe. Com bastante garra, com bastante apoio da sua comunidade, acho que as escolas de samba encontram a sua base no seu povo e o povo está bastante contente com esse momento do Carnaval. A homenagem foi entregue pelo deputado Dionísio Lins, que elogiou o trabalho de Sandro no Carnaval do Rio e agora de todo o país. O Rio ganhou um grande líder, um advogado renomado que representa o samba com muita dignidade e que foi apoiado por 92 escolas para fundar a federação. Então, o parlamento que votou por unanimidade essa indicação nossa, hoje a gente tem um belo privilégio de fazer uma homenagem à cultura, ao samba, à madureira, que é a nossa área, ao doutor Sandro Avelar. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti